Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E agora o pessoal já vem aqui com o review do Pulse 15 para vocês. Aproveitar a abertura para falar para vocês que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Esse aqui é o review. Para ver o tênis em detalhes e assistir on-fit, vejam aí o hands-on que eu já deixei com esse tênis. Vou falar aqui para vocês as minhas impressões com o Pulse 15 nos pés, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Bom pessoal, vou falar primeiramente aqui de conforto interno. A gente vê que tênis da ASICS tem uma forma menor, ele fica mais apertado nos pés. Comprei aqui um número acima do meu casual, porque o meu pé é peitudo, é largo. Mesmo assim pessoal, ele ficou apertado nos meus pés. Mas assim, a gente vê que com o tempo ele vai amaciando. A gente não tem grandes problemas aqui com o tamanho desse tênis. Agora, mesmo assim, se o seu pé for fino e baixo, recomendo você estar comprando um número acima do seu casual. Nós temos aqui pessoal, um tênis com a tecnologia Flight 4, com a pisada de média para dura. O Pulse 15 aqui mudou a tecnologia de EVA, no 14 era a Amplifor+, mas nós temos aqui uma tecnologia melhor, mas só que não adiantou. Uma sensação de pisada aqui, que vai ser a mesma da versão anterior. Tênis aqui pessoal, que é feito para corridas e caminhadas. Eu vejo aqui que você pode estar fazendo aqui até uns 10km com esse tênis. Trapassou esse valor pessoal, eu já acho que esse tênis vai machucar os seus pés. É um tênis que é ótimo para o uso casual. Sei que tem outros pares de tênis que eu comprei esse aqui também. Ele é legal, tem um visual legal. É um tênis que é bom para o dia a dia, você que trabalha a maior parte do tempo sentado. Sei que estuda também, é um bom tênis. Mas eu vejo que pela pisada, ela ser de média para dura, não vai ser muito legal para você que trabalha a maior parte do tempo em pé. Nós temos aqui pessoal, a tecnologia Flight Foam nesse EVA. De primeira impressão aqui pessoal, achei uma espuma de EVA que é bem rígida. Vou pegar aqui o meu amiguinho durômetro, para a gente ver a dureza dessa espuma. E espetando aqui o durômetro no Pulse 15, nós temos 40 Shores A. Então pessoal, como eu já havia dito, pisada de média para dura, não é para menos. O tênis aí que chega nos 40 Shores, é um EVA duro. A gente vê aqui que essa tecnologia Flight Foam é de um EVA pouco flexível, não muito responsível. E colocando aqui pessoal, o Geo Pulse 15 na balancinha, olha só. Nós temos aqui pessoal, 283 gramas no tamanho 41. A gente vê aí que é um tênis que não ultrapassa os 300 gramas e isso é muito bom. Então pessoal, vocês viram aí que é um tênis de corrida que não ultrapassa os 300 gramas. E olha só, a gente vê uma borracha que é parecida com a borracha do Nimbus 25. Uma borracha aqui que tem uma espessura menor do que a espessura da sua versão anterior, da versão 14. Então por isso aqui que ele não ultrapassa os 300 gramas. O Pulse 14 tem uma borracha mais espessa e consequentemente ele era mais pesado do que agora na 15ª versão. Nós temos aqui um ótimo visual, um preto com verde que orna muito bem. O branco aqui, nesse azul degradê, ficou muito legal. Esse efeito em degradê que eles colocaram aqui na entressola combina muito bem com calça clara, com calça escura e com bermuda. Então pessoal, por tudo que eu disse aqui a respeito desse tênis para vocês, vale ou não vale a pena estar comprando aqui o Pulse 15. E vejo que pelo preço que eu paguei, se você não viu, vai lá no Handsome e assista, que ele não vale a pena ser comprado, pessoal. Por conta aí de ser um tênis que está com preço muito elevado. Eu lembro que eu paguei um pouco mais de 400 reais no Pulse 14 e esse tênis aqui está quase 300 reais mais caro do que a versão anterior. Então eu vejo que o preço recomendado aqui para esse tênis é de 400 reais para baixo. Se você achar esse preço aí, aí sim eu vejo que vale a pena você comprar aqui o Pulse 15. E aí pessoal, o que acharam do review? Mostrando novamente aqui pessoal, esse que já é o Pulse 15 para falar para vocês que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Agora, você aí que já comprou, já tem, já está usando esse tênis, deixe aí as suas impressões nos comentários. Pois então pessoal, eu estou indo embora, eu vou indo nessa, eu estou ficando por aqui, o vídeo já está acabando. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais.